Opa, tudo bom? Queria mostrar pra vocês como é mais ou menos o trânsito aqui na China Que é uma coisa assim, maravilhosa Gente, pra todo lado, em todo lugar, enfim No vídeo de hoje, eu vou levar vocês comigo no mercado Sim, o mercado na China Eu já fui em mercadinhos, assim, locais, mercados menores Mas hoje eu vou no Carrefour Que é um mercado que todo mundo conhece, tem no Brasil E como eu já conheço, eu queria vir aqui na China pra dar uma comparada Então eu perguntei lá no Instagram E vocês acharam que seria uma boa mostrar pra vocês e trazer vocês comigo Então vamos, eu vou mostrar tudo como que são os preços aqui na China Tô suada, porque tá calor real O verão tá chegando, então tá ficando calor Mas é tipo um centro comercial aqui dentro Tem várias lojinhas E tem o Carrefour Que eu ainda não sei onde fica Se é pra lá Tô esperando uma amiga Que ela vai comigo E acho que ela tá ali Tem um homem aqui me olhando Gente, vocês conhecem essa loja? Tem no Brasil, né? Eu já fui dando uma olhadinha aqui E os preços são assim, mais ou menos É bem parecido com o Brasil mesmo Não achei muito barato, honestamente Acho que é pra lá Lá em cima é o Carrefour Encontrei a perdida Olha o preço do sushi, gente Meu rim São sashimi e 72 É iwan, não é real Mas mesmo assim é caro Eu acho, né? Olha isso Em todo lugar tem essas máquinas de jogaste Eles é viciado Dentro do mercado tem isso Nossa, já vi doces A parte só de doce O vídeo de doce vai sair Né? Vai, vai Essa semana Aí inclusive a gente tem que comprar mais doce Pra experimentar Mas a gente já comprou alguns Doces diferentes na China Que a gente vai experimentar e fazer um vídeo Meu Deus Chocolate Chocolate Qual o preço? 16,60 Um negócio desse É pouco Não, espera É pouco se converter Ah, não sei Se converter pra real É um pouco menos que real É tipo, deve dar uns 10 reais Eu acho 9 Ah, não tá tão caro até Ferreiro Ferreiro rochê Tá um absurdo Até no Brasil é caro Ó, 115 Até na Itália, sabe? Em todo lugar Isso aqui é brasileira Mas é italiana Misto, né? É tipo assim Uma quantidade Por esse preço Você pega vários Eu não sei o que tá dizendo aqui Porque eu não entendo Mas é tipo Deve ser o peso Sei lá Por esse valor aqui Quanto é? 4,90 Ah, eu amo esse chocolate Eu também Sneakers Esse aqui é um chocolate que eu não sei Isso aqui eu não sei o que é Mas é bonitinho Deve ser de doce também Tudo doce Eu acho que eu peguei um doce parecido com esse Pra experimentar no vídeo Não sei o que é Mas eu vou descobrir Essa parte deve ser doce típico chinês E pra lá Os mais normais, assim Ixi, umas coisas estranhas agora Eu não sei o que é, não Parece frango Mas é, ó Tipo snack É tipo Uma parte de snacks, assim Uns snacks meio estranhos Carne ressecada, sei lá Ó Deve ser picante Eu já imagino tudo picante Porque aqui É bem fácil você queimar sua boca, assim Com as coisas que você nem sabe Que é picante E é picante Tipo isso Como que você descobre o que é? Não sei É, eu acho incrível Que aqui na China Pelo menos a minha família Não vai no mercado Tipo nunca Tava faltando pão E cogumelo Eu acho Ela foi no aplicativo No celular Pediu Cinco minutos depois Bateu na porta, assim Chegou Em casa Tipo assim Ela fala que não vai no mercado nunca Até papel higiênico Ela compra pelo celular Tá que você paga pelo celular Tudo assim Você não anda nem com dinheiro Vai com o celular Paga e é isso Esse aqui eu amo Alga É tipo sequinha Salgadinha R$11,70 Não é tão caro não Três pacotinho Pock Pock Não sei Mas esse aqui, ó Eu já vi no Brasil Parada chinesa Japonesa Sei lá R$7,90 É tipo um coisinho de biscoito Que é a parte de importados Será que tem coisa do Brasil? Isso aqui é da onde? Será que eu acho leite condensado? Eu queria um brigadeiro Não é nem... Como é que é aquela? Pringles Pringles E R$20,00 Véi, não Caro, hein? Tem Nutella Se tiver vai ser caríssimo Provavelmente Tem essa aqui, ó Cadê? Carrefour Serve? Não, não R$24,00 Acho que deve ser um macarrão Mas tá meio diferente Não sei do que que é, ó Acho que é um... Só tem em chinês Não dá pra saber Olha isso Uma coisa que tem aqui é miojo, viu? Uma ala só de miojo Vários tipos Vários temperos Diferentes Isso aqui deve ser picante Porque é vermelho Eu já acho que é picante Tem um pacotão assim, ó Com vários Noodles Vários noodles Porque eles são viciados em noodles Não é tão caro, não R$5,00 É meio estranho Olha o que eu encontrei Mentira Quanto que tá? Tinha vindo R$38,00 Porra Não dá nem pra saber Não tem inglês? Tem mulher, olha Eu acho que é Sabe? É, parece Nido O leite ninho da China Olha o preço Senhor O leite tá caro Resumindo Tudo caro Deus me ajuda Se eu tivesse que me manter Com alimentação Na China Eu tava lascada Gente A mulher tentando ajudar nós aqui Falando dos frangos Véi Os frangos inteiros aqui, ó O bagulho O dedo O homem veio falar contigo Pensando que tu queria Dois frangos Dois frangos A gente saiu Eles ficaram rindo Falando mal Fazer o que? Não sei falar sua língua, moço Desculpa Spice Será que é doce? Não, é spice Gente, quem? Quem é porco? Meu Deus É doce aqui, eu acho Também Mas isso aqui Não parece ser doce, não Não parece ser uma carninha Eles têm uns bichos pendurados aqui, ó Desse jeito Vegetarianos vão odiar a China Porque é muito animal, assim Cabeça, com cor Olha, olha Eles colocam O que é isso? O que é isso? Você é de comer? Não, né? Eu acho que é isso Camaro É, aqui é tipo Um lugarzinho Que eles fazem comida Você pega na hora e tal Tem uns bowlzinhos aqui Dumplings, como sempre Tipo, você faz sua salada na hora Mas eu não sei o que é isso, não A gente come muito Ah, isso aqui é muito bom É estranho, mas é bom É tipo um cogumelo, assim Parece uma orelhinha De um bicho Mas é gostoso E os pés de tudo A gente aponta com o dedo Pés de galinha Pés de porco Já comi isso tudo, gente Já experimentei Porque aí não tem frescura É bom Tem muito colágeno É bom pra pele Por isso que as chinesas Têm a pele ótima aqui Porque comem muito isso Não sei o que ela tá fazendo ali, não Parece um crepe, né? Acho que é Esse tempero é muito forte Isso aqui é bom, ó Isso aqui é pepino Não Ai, não sei o nome de nada Você já comeu isso? Não, é frango? Não, é tipo tofu Ah, tofu Tofu também tem em todo lugar aqui E eles botam esse tempero vermelhinho, ó Em quase tudo Esse aqui é o pão chinês deles Que é tipo uma massinha bem assim, úmida Sem gosto Geralmente tem um recheio de carne, de porco Alguma coisa assim Um peixinho fresquinho 68 Vários chuchis 68 Vai 48 Só isso aqui é 28 Isso aqui é com ova e deve ser arroz embaixo, sei lá O salário de au pair não dá não, hein? Pra fazer essas estripulias Ó, 75 Uma coisa interessante daqui é que queijo é bem caro Porque é tudo importado Eles não fazem queijo aqui Então é tudo de outros países, ó Vários queijos E geralmente eles não comem muito queijo, não É só tofu Ou então tem que ser importado Foca no preço Não tem nem preço aqui, ó Da Pringles Mas o preço tem que estar aqui, ó 149 Gente Não vai ficar pra uma próxima, tá? Eu não sabia não Ó, o ovo azul Aí ela falou que é de pato Eu não sabia Quanto que é 2,50 a quantos? Não sei Porque não dá pra entender Tudo bom? Acho que é açúcar É a droga do... Seriado? O que é isso, hein? Um cristal, gente? De açúcar Deve ser açúcar Será que é doce? Lambe pra ver Ixi, é doce É açúcar É doce É... Vocês querem saber se tem carne de cachorro aqui na China? Não, não vai pra mim Eu ainda não vi Mas eu sei que tem lugares que eles comem Mas é assim Tipo interior Lugares típicos Que eles fazem a comida lá própria com o cachorro Mas não é uma coisa que se come em todo lugar Então Você não acha carne de cachorro assim Produtos de beleza A gente não sabe o que é isso A tentativa de descobrir Porque não fala nem inglês Nada o que que é Agora eu não vou saber, né? Te informar R$18,90 É barato Mas não sei o que que é Se quiser dar a mesma marca, né? Mas vai que é Não tem nada a ver Não tem nada a ver Tu passa na tua cara Pensando que é creme É o que? Neutrodina? Neutrodina Neutrodina Quanto que é? É o que? Creme de limpeza na cara? É R$34 É tudo caro, gente Não tem Assim Não dá Se você converter vai R$34 em reais Deve ser o que? Uns R$20 Não é nem tão caro Porque a nossa realidade É que a gente recebe, né? No dinheiro daqui E em Yuan Não é muito Então Fica caro Pesquisa E aí tenta traduzir Perguntar pra mulher Mas ela vai ficar com cara feia Ela vai Ela não vai te entender Eu acho que está errada Ó Falando chinês A menina Xexê 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 Nós sabe Que é obrigada Vamos com o tradutor Ó Vai ela na outra mulher A mulher Tá meio bolada com ela Nunca vi essa marca na minha vida Mas achou? Tu é a boa size aí Olha, funcionou Funcionou Seu chinês está top Xexê Não deixa a pessoa caminhar de pé descalço Não, menina Eu ando descalço E eles ficam boladíssimo É tipo isso aqui Que eles compram pra gente andar em casa Eles olham pra mim Quando eu estou descalço É tipo assim, ó Eu já cheguei em casa E eles já me dão um desse Pra eu andar Ó, essas batatinhas Assim até baratas R$4,80 Doritos R$7,90 Até no Brasil é esse preço Então Isso aqui eu achei de boa Bom, o saldo do dia Bom, o saldo do dia Um condicionador e um chocolate Foi o que coube no orçamento A gente veio aqui na Minissô Olhar as coisas Eu vou dar uma noção de preço pra vocês Ó, uma capinha básica De celular Custa R$25 Não é tão caro aqui na real Assim, é um preço Tipo Brasil Ó, essa bolsinha aqui, ó Eu comprei Foi na Minissô Mas foi no Brasil Acho que foi R$20 E aqui É mais ou menos a mesma coisa Ó, R$25 Uma bolsinha dessa Coisa de removedor de maquiagem R$19,90 Isso aqui é de É, removedor de unha De Esmalte R$10 Aqui chama Watsons É tipo uma drogaria, assim Tem tudo Todas as marcas Que vocês geralmente encontram Olha o absorvente da China Ah, que engraçado, véi Always Tem uma maquiagem também chinesa Mas geralmente é mais barato, né? Que maquiagem importada Tipo Maybelline É, essas paradas É mais caro Porque é importado Escova de dente Quanto custa? Porra, R$109? O que é R$109, gente? Ah, é porque ele é Pantene, L'Oreal 3C Me Todas as marcas É, aqui já é uma marca Chinesa, né? Que eu não conheço Olha que engraçado Isso aqui você pega O palitinho Você escolhe o que você quer Faz com a mulher E aí faz assim, ó Igual a mulher tá fazendo Leva ali Eles fritam na hora Isso aqui é muito bom É uma raiz Acho que é raiz de lótus Sei lá Mas eu já comi É bem gostosinho Coca Sprite R$36 Não é barato Barato Mas assim Olha esse aqui Grandão R$48 Um poucozinho R$30 Vale a pena, sabe? A gente tá no shopping agora Nem sei por que Que a gente vai entrar Nessa loja Porque Vai ser uma coisa Bem assim Vai olhar E vai deixar de volta Mas Olha É bom pra ver, né? Assim Eu não tô mentindo Eu não tô exagerando É que é caro mesmo Uma esponjinha Beauty Blender Você dá? Ah, eu não dou R$165 Coisa de limpar a cara, gente R$1.000 Conto, não Não dá Esse aqui R$1.500 Não dá Eu consegui achar um lugar Pior que o Brasil Que me deixa mais chocada Com preço Vai dizer que isso não parece um vibrador Parece que coisa sexuais Gente, quanto que é isso? R$1.400 Tudo bom? Isso aqui é pra aquilo Tem medo de tirar daqui, ó Se eu quebrar Eu não consigo ir embora Dessa loja Mas é um vibrador mesmo Olha, você ir vibrando Isso aqui é pra pele O bagulho é caro, viu? Dois paus A outra tá passando perfume Vambora Tá me dando desespero Ficar nessa loja Mulher fui pedir isso aqui Quase que o homem não me entendeu Mas no final deu certo Várias paradinhas aqui, ó No shopping Como sempre Máquinas De jogar E tentar pegar coisas Mas é bem bonitinho aqui, ó Isso é dentro do shopping A garota inventou De me perguntar o preço Na manicure Mas a raça Não é hoje Agora Vamos ficar traduzindo É assim Funciona, tá? Venham para a China Olha essa lojinha que linda Sério Tem tanta coisa diferentona Tu bota a tua mão, ó Pera Limpa Vai derrubar tudo Não vou não Aí bota a mão assim, ó A galera aqui na China Usa esse chapéu Em todos os lugares A todo momento Vou mostrar Eu quero comprar um boné Eu não sei Eu quero um todo preto Mas sempre tem alguma coisa Mas, ó Olha esses chapéuzinhos aqui Eles usam em todo lugar Toda hora Bem chinesa Eu acho Sabe o que é? É que eles têm medo De pegar sol De ficar preto Eles são muito brancos, né? Tudo queima Eles usam esse chapéuzão assim Tem uns maiores ainda Que a água vem até aqui Até com orelha, garota Garota Ó Olha Tutupão Então Eu vou terminar meu vlog por aqui Tentei mostrar um pouco Das coisas que você pode comprar E das coisas que você não pode comprar Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Dá um like nesse vídeo Um beijo pra vocês Até o próximo Tchau 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 Tchau